Olá, tudo bem? Eu sou a Vivi, seja muito bem-vindo por aqui. Hoje eu separei duas ideias reaproveitando embalagens plásticas. Vem comigo para conferir esse passo a passo. Bora lá reaproveitar essas embalagens plásticas. Vou retirar o rótulo e eu fiz um moldezinho aí de uma bolsinha, em forma de canoa, na verdade. Mas eu usei o molde para poder cortar os dois lados da mesma forma. Com o estilete eu abro a lateral. Esse material é bem macio, então ele é fácil de cortar. Cuidado para não se machucar com o estilete. Eu faço toda a volta até tirar aí a parte de cima. Eu vou descartar a parte de cima, mas ela pode virar arte também. Corto agora com a tesoura as rebarbas que ficam aí e dá para fazer um acabamento com a lixa também para tirar qualquer pontinha que possa ser cortante. Com o furador eu vou furar as duas laterais. Aplico a cola branca e decoro com o guardanapo decorativo. A estampa desse guardanapo é muito bonita. Recorto exatamente onde eu quero. Tiro a parte de trás. Geralmente ele vem com uma ou duas películas. Eu retiro todas e aplico sobre a peça. Eu posso usar um saquinho plástico para esticar bem e não rasgar o nosso guardanapo. Olha, eu estou com um saquinho plástico e vou esticando. Como ele está úmido, por causa da cola, ele pode rasgar. Vou fazer o mesmo processo do outro lado. Eu adoro fazer arte com decupagem porque é muito prático e a gente encontra no mercado muitas estampas diferentes de guardanapo de papel. Em lojas de artesanato você consegue comprar guardanapo de papel avulso. Então, isso facilita bastante. Então, sempre que eu acho um guardanapo de papel diferente, eu compro para fazer arte. Depois de seco, lixo as bordas. Vou repetir esse processo do outro lado. É importante deixar secar primeiro para depois fazer isso. Aí, para o acabamento ficar mais bonito, eu pintei com tinta, pinta tudo branca na lateral e faço do outro lado também. Usei um pouquinho de verde também. Só para fazer um sombreado no acabamento. Usei a esponja mesmo para fazer isso. Passei nas bordas também. E a peça já está super bonita, prática para usar. Dá para usar na lavanderia, dá para usar na cozinha. E para o acabamento, eu vou usar a laca PU da Transfix Hobby Art, aplicando uma camada bem fina. Aplico em toda a volta e aguardo a secagem. Usei cordão São Francisco amarelo para combinar aí com o limão siciliano. Faço um nozinho na parte de dentro para fixar essa cordinha. Eu vou pintar também duas contas de madeira com tinta amarela. E eu vou fixar como pezinhos. Eu pintei quatro, tá, gente? Não pintei duas. Pintei quatro bolinhas para fazer os pezinhos aí. Essas bolinhas são de número 20. E aí no vídeo eu mostro mais um modelo feito com embalagens de produto de higiene e limpeza. A outra ideia, eu vou reaproveitar um pote de sorvete. Agora, verão, a gente consome mais sorvete. Então, com certeza, deve ter um pote de sorvete aí na sua casa. Essa ideia ficou linda. Eu vou aplicar cola em toda a volta. Dá para usar cola branca também. E eu colo um tecido de algodão em toda a volta. Lembrando que esse vídeo é antigo e eu estou reprisando algumas ideias aqui. Vou aplicando cola em toda a volta. Viro para dentro. E agora, com grampos de madeira, eu vou fazer o detalhe. Abro o grampo e vou colando em toda a volta. Colo um por um até completar toda a volta. Pode usar cola quente também. Lembrando de passar um pouco de cola entre os grampinhos e no tecido. Assim, ele vai fixar bem. Esse trabalho ficou muito fofo. Aí, agora, eu vou completar o outro lado. Eu comecei no centro aí, porque na pontinha, eu achei que não ia fechar os grampos. Mas, deu certo. Qualquer coisa, a gente dá uma lixadinha aí num grampo para encaixar melhor. E eu deixei eles todos do mesmo lado, virados, para ficar esse detalhe aí em cima na borda. Agora, eu finalizo. Pego o mesmo tecido, preparo ele, faço uma dobrinha e colo na parte interna. Para quem aí tem habilidades com costura, pode fazer essa parte interna com máquina de costura, de tirar e colocar depois. Passei a cola branca e colei aí na parte de dentro. Fiz também um forrinho para o fundo. Eu achei a estampa desse tecido super bonita e eu acho que combinou muito com o visual do trabalho. Apliquei a cola branca no fundo. E aí, no fundo, eu coloquei um EVA estampado. Na borda superior, colo uma renda. Para isso, eu estou usando a cola branca. Vou colando em toda a volta. Com tiras de cortiça, eu vou fazer um detalhe. Corto uma tirinha e colo na lateral. Vou repetir o mesmo processo do outro lado. Para decorar ainda, eu vou usar barbante de rami. Enrolando bem nesse vão aí dos grampos. Para deixar ainda mais fofo, eu vou usar uma tagzinha de MDF. Com um carimbo. Aplico um pouco de tinta no carimbo. E carimbo a tagzinha. Passa um pouquinho da tinta na borda da tag. Da plaquinha também. E agora, eu vou colocar ela aí no barbante e fazer um laço. Diz para mim, qual das ideias você gostou mais. Se você gostou da primeira ou da segunda ideia que eu trouxe para vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Dá uma assistida nos vídeos anteriores. Toda semana, eu trago ideias de decoração e reutilização de materiais para vocês. Beijo e tchau, tchau.